Música Maria Aparecida fica bem com essa fisionomia, gostei, tá alegre, tá interessante, você é Maria Aparecida, você trouxe a consultora hoje? Não, não, ela vem na próxima semana? Foi na próxima semana E você vem de onde? Eu vim de Contagem, Minas Gerais Contagem, Minas Gerais, o seu nome é Maria Aparecida Maldon... o que é? Baldoíno Baldoíno, Baldoíno, tá bom Você Rogério, Rogério de quê? Rogério é Couto E você vem de onde? De Franco da Rocha, São Paulo Nitra, Nitra, seu nome é interessante, você vem de onde, Nitra? Londrina Você é Nitra, Nitra de Souza Pereira Isso mesmo Ok, já que vocês são clientes, vamos lá Vamos ver quem é que ganha 5 mil e ganhando 5 mil também ganha a roleta, tá? Tá Vamos começar com aquela palavra que tem 10 letras Uma letra, Maria Aparecida? Letra A Letra A, eu só posso perguntar qual é a palavra quando aparecer uma consoante, tá? Letra A tem? Uma Fala uma letra, Rogério Letra E Letra E tem? Letra A Duas, três Letra A Letra A Letra O Letra O tem? Não Você agora, Maria Aparecida? Letra B B de bola tem? Não Você agora, Rogério Letra R R R de rapaz tem? Uma Agora sim Já temos uma consoante, que é a letra R Pode ser que você acerte, você ganha a roleta e ganha mais 5 mil Tempo, 5 segundos Não? Não Você então, uma letra? Letra Letra É I I Letra I de Ivo Não Sua vez agora, Maria Aparecida Letra F F de família tem? Não Agora é você, Rogério Letra T T de tatu, tem? Tem Agora sim, tempo, 5 segundos Não sei Não, não sei, Itadão Não sei Sabe, não? Você então, letra? Letra C C de casa tem? Não Agora é sua vez, Maria Aparecida Letra M Maria Isso Tem? Tem Isso Ah, agora sim Tempo, 5 segundos Permanente Aí, permanente Ganhou 5 mil reais e ganhou a roleta Muito bem Muito bem, parabéns Você já está com 5 mil, ganhou a roleta Mas antes disso, eu chamo a atenção de vocês que gostariam de colaborar com a GQT É, muita gente, muita gente, muita gente não, perguntaram para mim e eu não esperava nunca essa pergunta Se a pessoa tem que ser consultora ou consultora, se tem que comprar os produtos e depois vender Não, aí não seria consultora, seria um revendedor Agora, a consultora tem que levar só o catálogo Você recebe um catálogo como esse, vejam só E você junta com os catálogos que você já tem Tem muita gente que vende para a avó Tem muitas consultoras que vendem para a Natura E tem outras também, outras consultoras ou outras vendedoras que trabalham com lingerie Eu já ouvi falar nisso Então, se você quiser trabalhar ou ser uma consultora da GQT Você pode entrar na internet Você pode colocar www.gqt.com.br Coloca o CEP de onde você mora Onde você mora tem o CEP Aí você, colocando o CEP Eu vou aparecer no vídeo Vários endereços de consultoras e de consultores Quem agora? Maria, Maria, você, Maria Roda, roda, Maria Valendo 250 O que que é? Pessoa? O que que é? É relacionado com pessoa? Porque eu não sei É relacionado com pessoa Mas não pode ser nome próprio Não pode ser nome próprio, não? Ok Letra A Letra A, quantas tem? Três Agora sim Roda Roda Vai passar a vez que falta de sorte Roda você agora, Rogéria Ela passou a vez Valendo 150 Uma letra Letra E Letra E E É de Eva, tem? Ok, já Tem, tem É, continua rodando Continua acumulando Continua ganhando Não, não, não E a briga está solta Passou a vez Letra Sua vez agora, Letra Vai, vai 950 é ótimo Uma letra por 950 Letra I Letra I Isso I de Ivo Tem letra I de Ivo Tem Tem Quatro letras I Letra I Letra I Roda Roda Valendo, valendo 600 reais Uma letra Letra U U de Ivo Tem Pode rodar Vogal só falta o O Se você quiser jogar o O Não, 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 não Ih, a bruxa está solta Perdeu tudo Roda Maria Aparecida Pode rodar Roda Valendo Não, não, não Ih, aí 600, aí quase Que passa a ver Letra O Letra O de Ouro Tem 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 Não saiu nenhuma Consoante, hein Ok Continua rodando Continua acumulando Vai Vai rodando Vai, vai Para Qualquer 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 Tá bom 850 Tá melhor Uma letra por 850 Letra R R R Costuma ter, né Tem letra R de Ruiva Tem Bem É com relação A pessoa A do meio Eu também Já sabia Eu já sei o que A do meio Eu já sei Agora Agora A primeira Não E a terceira Não Pode rodar Roda 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 e ganha Roda e avisa Que ganhou Valendo Valendo 500 reais Uma letra Letra N N Isso É roda Roda você agora Rogério Rogério Rodando Rogério Caracouzo Batista Ela mora Em troca da roda São Paulo 650 Rogério Letra Q De queijo Q De queijo Tem 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 Ok A segunda Eu sei As outras Não Roda Roda e ganha Roda Roda e avisa Avisa Que ganhou Valendo Valendo 900 É ótimo Marita Por 900 Letra D D De dado Tem Tem Duas Ok Boa Boa Deixa eu ver agora A primeira Pessoa 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 Não sei A segunda Todo mundo já sabe E a terceira Não sei Também Roda 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 E ganha Roda e aperta Valendo 750 Uma letra Letra N N Tem letra N Virando C Não Roda você Agora Nitra Nitra rodando Vai parar Tá bom 850 600 600 Uma letra F Hein F F Tem Claro que tem Pelo menos Na segunda Palavra Tem dois F's Pode marcar Os dois F's Agora Será que tem Mais um F Se tiver Mais marca Dá Não Quem tá rodando Eu Você roda Nitra A segunda A terceira Não sei Também Perdeu Ela é parecida Pode vir Não tem problema Roda Roda Vai vai Não 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 Para por aí Para 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 o 600 Uma letra N N Não Perdão Já falei N Já falei N Não Você roda então Rogério Roda É valendo 800 reais Uma letra Letra T de Tatu Deixa eu ver se tem T de Tatu Tem Tem Puxa Bom Agora Todo mundo já sabe As três Até porque Só faltam Três letras É Está com 5,900 É uma boa importância Tempo Cinco segundos Pode falar Tímida Fofoqueira E intrometida Aí Eu pensei que fosse Não sei se é Não sei se é Entrometida Não sei Entrometida Entrometida é? Aí Não Ok Então quem vai rodar agora Quem é? Você? Roda Roda Pode ir Mil reais Tempo Tímida Fofoqueira Estrovertida Pode falar Tímida Fofoqueira Estrovertida Aí acertou Vamos lá Aí acertou Tímida Fofoqueira Estrovertida É Muito bem Agora Agora Você que está em casa Você também pode ganhar mais dinheiro Sendo uma consultora Ou um consultor da GQT Receba informações pelo site da GQT Ou então pelo telefone da GQT Quero ter uma místia de GQT Aplausos 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 Wonderstruck Wonderstruck Enchanted Uma fragrância da Taylor Swift Seja você também uma consultora ou consultor GQT Denta Colocaram as três palavras Três coisas relacionadas com o carro Quem roda? Rogéria Rogéria Roda Rogéria Boa sorte Roda Valendo Valendo 250 reais Uma letra Letra A Quantas tem? Quatro Continua rodando Continua ganhando Continua acumulando Vamos lá Vai 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 250 Letra E Hã? E E de Eva tem? Aí ok Vai roda Roda Valendo 500 Pula 850 de novo É Letra O Letra O de ouro tem? Tem Três Aplausos Aplausos Roda Continua rodando Continua ganhando Continua Dando sorte Qualquer lugar está bom Qualquer lugar está bom 50 reais Uma letra Letra I I I Tem letra I? Tem uma Bom Vamos lá Falta só U Agora você pode jogar ou não? Consoante não tem Nenhuma por enquanto Roda Vai rodando Roda É valendo 800 reais Uma letra Letra U Letra U U de uva Tem? Tem letra U Ok Continua rodando Vai rodando Vai ganhando Vai Vai acumulando Não, 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 não Ai, perdo Tudo Sua vez, Nitra Roda, Nitra Nitra Ela é Nitra de Souza Pereira Ela é cliente de Londrina No Paraná Para Para Passou a vez Vai Maria Aparecida Roda Maria Aparecida Balduindo Ela mora em Contagem Minas Gerais Ela é uma cliente Da GQT 150 Uma letra Letra N N N de navio Tem letra N De navio Tem uma Ok Continua rodando A segunda É fácil Todo mundo já sabe É quase que redundante Valendo Mil reais Uma letra Letra R R de Rio Tem? Uma Segunda fácil A terceira Com acento no A A terceira Com a A Também é fácil É relacionada com o carro Não é do carro Não é do carro A primeira Já sei qual é a terceira A primeira Não sei Roda Roda Pode rodar Roda Maria Aparecida Mil reais é ótimo Mil Para Para Mil reais Uma letra Letra M M de Maria Tem? Tem Ok 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 A terceira Todo mundo já sabe A segunda Claro A primeira Ah Também É relacionada com o carro Não faz parte do carro Roda Roda e ganha Vai Roda E o tapão Para Para Ai Perdeu a B Perdeu tudo Roda você Rogéria Ela perdeu tudo Não tem Só Rogéria rodando R$ 500 Rogéria R$ 300 Uma letra É Letra L Tem? L De laranja L e T Claro que tem Coloca a letra L Entre o O e o I L Ok Coloca lá em cima Aí ok Tá bom Não tem mais nenhuma letra L Tem Faltam 5 letras Todo mundo já sabe Em casa Roda 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 E avisa Avisa que você já ganhou Valendo R$ 550 Uma letra Letra T Hein? T de Tatu T de Tatu Deixa eu ver Tem Lá em cima tem uma Coloca lá Ok Não tem mais nenhum T não tem mais Roda 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 e avisa que ganhou Roda Roda E avisa É o que a filha cantando essa música Valendo R$ 750 Uma letra Letra S Hein? S De sapo S S De sapato Tem na primeira tem A segunda não sei A segunda eu tenho dúvida Não lembro mais como é que escreve Coloca a primeira antes do E Lá vai Agora Agora faltam três letras Agora tanto faz Que seja com S Ou que seja com Z É você É você Tempo Cinco segundos Pode falar Cinco segundos Pode falar Multa Gasolina E semáforo Aí Multa Gasolina E semáforo Muito bem É bem Se você ainda não comprou qualquer produto da GQT É claro que você não pode participar do programa Não pode concorrer aos prêmios do programa Agora se você já comprou qualquer produto da GQT Você pode vir ao palco quando for sorteado Ou você pode ganhar R$ 100 mil quando estiver em casa Se você comprar perfume Você também participa da palavra misteriosa Mistra Roda você vai Roda Ai não 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 Passou a vez Roda você Maria Aparecida Roda Roda Vai passar a vez Não A bruxa está solta Não R$ 750 uma letra Letra A Ah quantas tem A Ok roda 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 e avisa Eu não posso perguntar ainda Vou faltar três letras só É valendo R$ 350 uma letra Letra O Letra O tem Eu só posso perguntar quando faltam três letras Roda Segura também E a primeira Também Agora a terceira Terceira Ah também É facílimo Todo mundo já acertou Quem é que rodou? Foi eu Você? Pode falar Letra I Letra I Tem claro Marca letra I Ok Ok Continua rodando Continua ganhando Vai roda Roda Vale quanto? R$ 600 R$ 850 R$ 600 uma letra Letra S S S S coloca antes do A S Uma Não tem mais Roda Não tem mais uma Tem mais uma Tem mais uma Tem a segunda letra da terceira palavra Ok Deixa eu ver Ok Não tem mais letra S Roda Roda que você vai ganhar Roda Valendo Ai 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 Não 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 Há 800 uma letra Letra E Letra E E de ervas Claro que tem Deixa eu ver Aqui está a letra A É a primeira Da terceira palavra Vai Marca Tem? Ok Tem letra E É Roda Ainda faltam três letras Roda Vai Ah tem uma lá em cima E Ok Roda você então Vai Não 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 Ai Tá você Roda você Rodélia Rodélia rodando Não vai passar também Ah passou a vez Roda Nitran Você rodando Nitran Valendo 250 uma letra É L Hein? L L de lápis Colocada no leão Agora deixa eu ver se tem mais alguma Não Não tem mais letra L Pode rodar Roda Rodando e ganhando Aí agora valendo 500 reais uma letra G G de Geraldo tem? Tem Ok Vai Valda Continua acertando Vai Para Para mil Mil é ótimo Mil Aí mil reais uma letra Mil É C C de Casa C de Casa tem? Tem Faltam 4 letras Agora é a sua última rodada Roda Pode rodar? Roda Valendo 650 uma letra T Hã? T de tapete T de tapete tem? Tem Bom Agora faltam 3 letras Tempo 5 segundos Valendo 2.400 reais Pode falar Leão Sargitário E escorpião Muito bem Leão Sargitário E escorpião Muito bem Bom Maria Maria Parecida Você venceu Rogéria Você ganhou 2.650 Você Muito obrigado Por ter Ver comprado Os produtos Da GQT Cuidado aqui Na escada Essa escada É preta Tem que embarcar Alguém pode cair Nitra Obrigado também Você ganhou quanto? Você ganhou 3.400 reais Muito gratuito Você 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 foi a campeã? Deixa eu ver aqui Você ganhou quanto até agora? 5.000 reais Ok Já que você foi a campeã Vamos indo Vamos indo Vamos indo Vamos indo Você para participar Do meu programa Você deve comprar Ou pode comprar Qualquer um dos produtos Da GQT Se você participar Comprar perfume Você participa Da palavra misteriosa Não comprando perfume Você pode concorrer A 100.000 reais Aqui no palco Ou em casa E pode participar Rodando a roleta Esse primeiro perfume Que nós estamos apresentando Hoje É a colônia Diva Pink Feminina 79,90 Você recebe 8 cupons Para participar Do programa Aqui nós temos A colônia Super Playboy Masculina E Super Playboy Feminina Qualquer uma delas Custa 74,90 Você comprando Você recebe 8 cupons Essa colônia As consultoras Já sabem Que está à venda Há muito tempo Há muito tempo Que ela está à venda É um bom produto É a colônia Airi Altitude Que custa 59,90 Ainda custa 59,90 Nesse vidro Claro Nesse vidro Que está aqui Nessa embalagem Agora eu pedi A Jequiti Que fizessem Uma colônia Para que nós Pudéssemos vender Por 18,50 Que é o nosso Mínimo preço Eles conseguiram Realizar E ainda Conseguiram vender Por 10 reais Colocaram Um vidro pequeno É claro Uma colônia Airi De 25 ml De mililitros Colocaram Uma caixinha Também Muito simples Muito ok E o preço Baixou Conseguiu baixar Para 10 reais Você comprando Uma colônia Airi Por 10 reais Você participa Da palavra Misteriosa Participa Em casa De 100 mil reais Ou aqui no palco Rodando a roleta A palavra Misteriosa Está valendo Hoje Hoje não Está valendo No próximo domingo 200 mil reais Ela Ela tem 10 letras Como todas As palavras Terão Uma Duas Três Quatro Cinco A sétima Letra É a letra E A última Letra É a letra O Eu só vou abrir Mais uma letra Domingo Hoje não Hoje eu vou Hoje eu vou Entrar com o comercial Para colocar o carro Vamos lá Midnight Fantasy A nova fragrância da Britney Spears Fale com a consultor E agora então Vamos começar o jogo A corrida Pode escolher o número 18 Hein? 18 18 18 18 Vamos lá Bombeiro Você escolheu qual? Escolheu polícia Vai Bombeiro Ok Mais um número Número 1 1 1 Deixa eu ver Polícia Agora sim Deu a saída Polícia Polícia e bombeiro Estão empatados Mais um número Número 6 6 6 6 Deixa eu ver Tomara que seja Você escolheu polícia Tomara que seja polícia Deixa eu ver Bombeiro Bombeiro avança 1 Bombeiro na frente Bombeiro na frente Mais um número 13 13 13 13 13 13 É polícia Avança 1 Passou com o bombeiro Outro Número 9 9 9 Bombeiro Avança mais um Bombeiro na frente Mais um 16 16 16 Nós temos o Polícia Avança na polícia Vai Polícia empatado com o bombeiro Valendo um automóvel 12 12 12 12 Vamos ver se é polícia Vamos lá Ambulância Avança 1 E agora 11 11 11 Tomara que seja polícia Não Ambulância Avança mais uma Ambulância Pode falar mais um 3 3 3 3 3 Deixa eu ver o que é que era o 3 É a ambulância Mais um número Ambulância empatado com o bombeiro As 3 estão empatadas Polícia Oito Número Oito Oito Tomara que seja polícia Deixa eu ver Polícia vai Mais um número 10 10 Tomara que seja polícia Vamos ver aqui Polícia Mais um número Bem Tudo Leva A crer Que você pode ganhar Não ganhou ainda Falta Uma vez Polícia Para você ganhar Escolhe mais um número 4 4 Tomara que seja Polícia Você ganha o carro Polícia Ganhou o automóvel Ok Ganhou Ganhou o carro No valor de 30 mil reais Ok Ok Muito bem Aqui nós temos Bombeiro Aqui nós temos No 7 nós temos Ambulância No 14 nós temos Bombeiro No 15 nós temos Bombeiro No 17 nós temos Ambulância São 6 números de cada No 2 nós temos Ambulância Polícia tem 1 Polícia tem 2 3 4 Polícia 5 Polícia 6 Pronto A ambulância tem 1 Tem 2 Tem 2 Tem 3 Tem 4 Tem 5 E tem 6 Bombeiro tem 1 aqui 1 1 aqui 2 aqui 3 aqui 4 aqui 5 aqui 6 São 6 polícias 6 bombeiros E 6 ambulâncias E você ganhou Um automóvel E mais quanto E mais 5 mil reais Muito bem São 35 mil reais Domingo Na próxima domingo Nós teremos Mais um programa Roda Roda Da Jequiti Música 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 Música